Vibrando uma frequência igual, se acordou, está angustiado, está bravo, reclama de tudo da vida, né? Por isso que a Bíblia, né? Que é o meu livro de referência, diz que tem tudo da graça, tudo tem um propósito. Então se você tem um coração grato, você procura vibrar numa frequência de amor, essa carga negativa não funciona em você, você está vibrando numa frequência superior, né? Então só vai funcionar aquela inveja, aquela raiva, aquele desejo do seu mal, até para subir escalões na empresa, etc e tal, só vai funcionar se você vibrar na mesma frequência, né? Você ficar reclamando o dia inteiro, né? Se for uma pessoa negativa, né? Tipo, nada vai dar certo, é claro, nada dá certo mesmo. Não é a lei da atração, é que você acaba capturando energias negativas. É que me parece que é muito mais fácil para o ser humano ele cair na negatividade porque ela é muito mais fácil, ela não exige um esforço, né? Então, às vezes eu me pego sendo negativo ou pensando ou reclamando de alguma coisa. E acho que essa é a grande pegadinha da vida, é muito mais fácil você ser destrutivo e negativo do que pensar positivo. Sim, eu acho que é aí que entra o papel da fé, né? A fé faz com que você contemple o mundo ao seu redor de um outro prisma, de um outro parâmetro. Então você acaba entendendo que mesmo as adversidades da vida, elas corroboram para que você tenha um crescimento espiritual, mental. Então eu costumo dizer que existem tempestades que as pessoas atravessam, que vão te levar a praias, que você nunca chegaria sem a tempestade. Então às vezes você passou por um momento turbulento na sua vida e de repente você subiu um degrau para cima. Se você não tivesse passado por aquilo, você não teria subido, né? É uma musculação espiritual. Mas a fé entra como nessa situação? O que é a fé especificamente? A fé, ela é confiança, né? Então você não confia em quem você não conhece. Então partindo desse pressuposto. Então a Bíblia coloca, né? Eu vou usar muito a referência bíblica que é a minha base, né? Meu esteio, meu estribo. Tem um profeta bíblico que é o Oséias, considerado os profetas menores, ele chega a dizer que o povo perece pela falta de conhecimento. E essa falta de conhecimento, falta de conhecimento dos valores divinos, valores de Deus. Então quando você ama Deus, quando você ama alguém, você quer conhecer aquela pessoa. Você começa a construir um relacionamento com alguém, você quer conhecer o que agrada aquela pessoa, o que desagrada, o que ela gosta, o que não gosta. Então esse conhecimento gera um relacionamento. Esse relacionamento gera confiança. Quando você tem relacionamento, você confia. E você sabe que aquela pessoa está do seu lado, né? Quer seja no momento difícil, no momento bom, vai estar sempre junto com você. Assim é com Deus também. Se eu amo a Deus, eu vou conhecer mais a Deus, vou conhecer mais os valores que Deus estabelece para a minha vida. E esse relacionamento vai fortalecendo a minha fé. Eu passo a confiar em Deus. Então quando alguma coisa não boa acontece ao meu redor, eu sempre vejo, não pergunto, Puxa Deus, por que isso aconteceu? Eu mudei esse paradigma e eu pergunto para quê? Qual é o propósito? O que eu vou aprender com isso? Então, usando até um exemplo bem amplo, tá? Não é novidade para quem me segue, eu perdi meu filho, para a depressão. Inclusive, tem um diário dele e tal, pode baixar no meu portal gratuitamente. Tem um parecer da minha esposa médica, do meu parecer teológico. Como é que é o nome mesmo para o pessoal procurar? Diário de Micael. Diário de Micael. Isso, Diário de Micael. Entra no meu portal, baixa gratuitamente. Tem lá e tem uma bolsa de Kung Fu também. E isso me fez ter uma outra visão da vida, né? Quando você perde uma coisa grande assim, você começa a dar valor a outras coisas, você muda a sua referência. Eu antes era uma pessoa muito ansiosa. Então, eu estava aqui, estava pensando o que eu tinha que fazer amanhã. Eu não conseguia me debruçar no presente, né? Usufruir desse momento. E hoje, eu não sei quando vai ser o amanhã. Amanhã talvez não exista. Pode ser que amanhã eu morra, não esteja aqui. Eu conheci pessoas que estavam bem, saudáveis. Pegaram a Covid e morreram. A bala perdida encontrou. Um acidente de carro matou. Então, a vida é muito frágil. Então, não adianta eu ficar fazendo grandes planos para o amanhã, porque eu não sei se vai ser o amanhã. Então, eu descanso mais nisso. Eu descansar em Deus. Então, eu procuro viver o meu hoje, o meu momento de hoje, a oportunidade que Deus me dá hoje de fazer o bem para as pessoas. Porque esse é o nosso legado. Você vai ser lembrado aqui na Terra, não pelo que você tinha, mas pelo que você é. Sabe que o maior arrependimento em leito de mortes foi uma enfermeira escrever um livro sobre isso. O maior arrependimento é a pessoa que está morrendo, está nas últimas. O arrependimento que elas tinham, nunca ninguém falou, puxa, eu devia ter ganho mais um milhão. Eu poderia ter, puxa, eu não fui para Paris, eu não visitei a Disney. O arrependimento é, eu devia ter passado mais tempo com a minha esposa, mais tempo com o meu marido, devia ter abraçado mais o meu filho, devia ter dito para a minha filha que eu a amo mais vezes. Então, esse tipo de situação é o grande arrependimento no leito de morte. É a oportunidade que Deus nos dá a cada dia de você fazer diferença, de você abraçar, de você externar o amor. Porque hoje a gente vive uma sociedade muito egoísta. E isso também é fruto das redes sociais. A rede social é muito positiva, mas existe uma inteligência por trás que te manipula. Você começa a pesquisar uma coisa, de repente o cara começa a abrir um monte de janela. O algoritmo, né? E essa inteligência, ela te manipula também. As pessoas podem observar, na rede social, as pessoas estão cruéis. A coisa que a pessoa não falaria nunca na tua cara, ele fala atrás de um teclado. Estão cruéis, estão egoístas, todo mundo vira sabichão de tudo. Então, virou um ponto de gladiadores ali. Não era para ser assim, né? Até mesmo no meio evangélico, no meio cristão, melhor dizendo, você vai ver esse conflito que é desnecessário. Então, quando eu perdi o meu filho, eu passei a viver melhor hoje. Passei a não ter medo das coisas. Acho que o medo freia muito a gente, né? Então, teve momentos que eu tinha um pouco de medo da morte, né? Porque, puxa, se eu morrer, eu vou faltar para o meu filho. Aí quem vai cuidar dele? Então, hoje eu não tenho medo, né? Não tenho medo de morrer. Eu tenho medo de desagradar a Deus. Eu quero fazer o melhor que eu posso aqui para deixar um legado positivo, né? Que as pessoas continuem sendo abençoadas com aquilo que a gente deixou. Então, vai mudando esses paradigmas, né? Não tem nada que me afeta hoje. Não tem nada que ninguém possa dizer que vai me magoar, vai me ofender, vai me entristecer. Porque você vê que essas coisas são tão frívolas, tão fúteis, tão pífias. O que importa a opinião de uma pessoa, né? Eu sei o que eu sou. Você começa a ter mais ações de si mesmo. Então, eu sei quem eu sou, né? Eu sei o valor que eu tenho para Deus, o valor que eu tenho para a minha família, para os meus amigos mais próximos. Então, eu não me preocupo com essas opiniões periféricas. E hoje eu vejo muita fragilidade. Teve pessoas até mesmo... A Bruna Marquezine chegou a falar no Fantástico, que uma vez ela foi muito agredida nas redes sociais. Ela entrou em depressão profunda. Chegou a ter até anorexia. Eu acho que ela estava magra e o pessoal caiu em cima de que ela estava magra. Isso, foi uma coisa assim, né? Depois ela ganhou peso, falaram que ela estava gorda. Vocês sempre criticam, né? Então, se você se deixar abalar por aquilo, você afunda. É que nem um barco. Se tiver uma fenda no casco, ele vai afundar. Então, essa blindagem, isso me tornou mais forte, como pessoa mais forte. Eu não tenho todas as respostas. Eu não tenho... Ah, por quê? Não sei. Só sei que Deus permitiu que fosse assim. Descanso nessa questão e na força dele eu consigo prosseguir. E graças a Deus estou me ajudando outras pessoas também. Mas essa blindagem em relação a esse mal que o mundo pode fazer, ela vem da fé. Vem da fé. E como é que exercita? Porque eu sinto que eu tenho uma fé muito grande. Eu não sei de onde vem. Eu sou... É uma coisa muito louca que está lá no fundo, bem no fundo da minha cabeça. Que é uma coisa que eu sinto que é muito rígida. E eu passo por problemas mentais, assim, de achar que não vai dar certo. De depressão, de ficar muito mal. Mas eu sinto que tem uma coisa muito sólida lá no fundo. Sim. Que te puxa. Que resgata, né? Meio que eu confio naquele negócio. Eu não sei exatamente o que é. Eu não sei se eu exercitei isso. Eu não sei se isso está lá porque está lá. Como é que exercita essa fé? Porque tem gente que sucumbe ao problema. Tu teve um problema gigantesco e tu não sucumbiu. Como é que é esse exercício da fé? É, eu acredito que... Vou me atirar até o seu caso mesmo. Todo ser humano, eu creio que ele tem uma centelha de Deus no seu coração. Nós somos criados por Deus. Então tem uma essência de bondade em todo ser humano. A criança, ela sabe discernir o certo e o errado. O cachorro sabe. Se ele faz uma bobagem, você olha para ele, você já sabe. Ele já viu o rabo dentro das pernas, já foge, já sabe que fez besteira. Então a gente tem esse discernimento nato que Deus plantou. Temos um DNA divino. Então essa é a fé que você sabe. Lá no fundo, não importa o que aconteça, no final dá certo. Você corre para cá, corre para lá, cai e levanta, mas você sabe. Vai dar certo. Para publicar meu primeiro livro, Filho do Fogo, foram quatro anos. Eu tinha certeza que ia dar certo. E gente falando que não vai dar certo. Ele vai ficar muito grosso, vai ficar caro, você não tem dinheiro para publicar. E fez o milagre ali e deu certo. Então aquela coisa é você perseguir o seu sonho. Essa é a fé maior. Você tem um sonho que está introjetado e você persegue aquele sonho. Não permite que nenhuma interferência externa venha te abalar. Não importa o que digam, você pegar a história dos grandes visionários na TV, todo mundo escutou que não ia dar certo. Pegar a história do Silvio Santos. Quanto que ele não escutou que não ia dar certo? Cantores, enfim, vários segmentos aí. E exercitar a fé, eu costumo brincar ainda, vamos afiar a espada da fé. A fé precisa ser exercitada como uma musculatura espiritual. Então o resultado, a fé é conhecimento, ela é fruto de conhecimento. Quando eu conheço alguém, uma situação, eu tenho mais confiança naquilo. E para eu conhecer, eu tenho que me relacionar. Então essa é a grande pegada. Você conhecer mais das coisas de Deus, isso vai gerando um relacionamento em você. Esse relacionamento fortalece a sua fé. Aí você sabe que você está seguro, que nada vai poder te abalar. Eu já passei por situações bem assim, sinistras. Mas a possessão demoníaca, o pessoal fala, por exemplo, o zera e vezeira tem possessão na igreja, mas não é. 99% é fake. Demônio fake ali, que ainda canaliza e fala tudo errado. Já ouviu um demônio falar errado? Chega lá, o que você está fazendo nessa via, demônio? Nós vai fazer tropeçar na talba, bater a cabeça, cair da bicicleta. Quer dizer, não é demônio, vai ler caminho suave, não é meu? Mas tem possessão verdadeira, genuína. Eu já encontrei umas paradas assim, não é legal.